E vamos para o nosso AgriTendências. Destaque-se o Mercado Agrícola com Silmar Cesar Miller. Bom dia, Silmar. Meu carasso, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Mais um dia de muito calor em São Paulo. Exatamente. E muito trânsito. E o que temos aí? Aliás, uma chacoalhada aí na República e na instituição. Porque estourou uma operação da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho disso para não perder aí o up-to-date das commodities agrícolas. O que temos para hoje? Bom, começando pelo mercado, o comportamento do mercado nesse momento, Davinho. Só já subindo um pouquinho, 0,4%. E já em boa parte refletindo uma nova estimativa da safra brasileira pela Conab, que foi divulgada agora há pouco, apontando uma redução maior do que vinha sendo estimada pela própria Conab anteriormente. A safra agora estimada em torno de 149 milhões de toneladas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Deixa eu refletir na Bolsa. Agora à tarde tem uma nova estimativa a ser divulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que pode trazer outras novidades. Então, soja operando no azul nesse momento, 0,4% de alta na Bolsa de Chicago. Milho também sobe um pouquinho, 0,2%. Trigo na contramão cai, 1,4%. Na Bolsa de Nova Arca, o algodão em alta, 0,2%. Suco de laranja continua disparando, 2,4%. E mais ainda o cacau, que está com cotações recordes, refletindo a situação muito complicada lá na costa do Marfim, que é o principal produtor mundial de cacau. Cacau subindo 3,2% nesse momento. Na contramão, o café arábica cai um pouquinho, 0,8%. O açúcar está estável. Boi gordo no mercado futuro da B3, com uma leve queda de 0,3% nos contratos com vencimento mais próximo. Mercado financeiro, dólar subindo um pouquinho, 0,2%, 4,98 reais. E o mercado de ações com índice Bovespa, com leve queda de 0,3%. Um destaque que chama a atenção aqui, o petróleo também voltou a subir de forma acentuada. Alta de 1,3% agora há pouco, petróleo tipo Brent, que é referência também para o nosso aqui da Petrobras. Voltando a bater nos 80,2%. 80,2% e 20% nesse momento, Tavinho. Bom, a gente já tem aí na linha o presidente da ProSoja Brasil, o Antônio Galvão. Vamos falar um pouquinho aí das novas projeções aí da Conab, divulgadas, e da discrepância que nós temos aí entre os números da ProSoja e da Conab, que inclusive vem recebendo muitas críticas por parte da diretoria da ProSoja. Galvão, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Silmar, aí, prazer mais uma vez estar participando aí do programa de vocês e com certeza a todos que nos acompanham aí através do canal Terra Viva. Bom, Galvão, vou começar depois o Silmar da prosseguimento na linha de raciocínio. Mas o que chama a atenção é essa discrepância entre os números da Conab e os números da ProSoja. A gente tem o quê? 30%, 35% quase? É, a Conab reduziu hoje pra 149, tava com 155. Vai chegar a 145, que é o que o mercado acha? É, mas a ProSoja é 135, né, Galvão? Como é que vai ficar aí? A ProSoja vai subir e a Conab vai baixar. O que que tá acontecendo, que eu até perguntei ontem pro Silmar, como é que é a metodologia de cálculo disso? E ele me explicou, quando ele tinha safras em mercado, eles consultavam cooperativas, produtores, e aí faziam uma boa mescla. Como é feita hoje essa metodologia de coleta, Galvão? Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que nós temos aí um grupo muito grande de produtores. A ProSoja hoje atua em 16 estados, são 16 aprosojas estaduais. Temos mais de 300 produtores rurais que compõem as diretorias dessas aprosojas, com mais a ProSoja Brasil. Então, a gente tem recebido desinformações do estado inteiro, do país todo, e o problema tá crônico no Brasil inteiro. A falta de chuva, primeiramente, na grande maioria do Brasil, até o final do ano. E agora, nessas regiões aí, a grande maioria delas que faltava umidade, agora com excesso de umidade, atrapalhando até as próprias colhetas e já colhendo, dizer, soja variada aí bastante. Temos também, dentro do que a gente sabe que a Conab levanta, então estamos aqui questionando números e a metodologia, mas a gente sabe que o que nós temos de hoje, de denúncias, de produtores, de reclamações, aonde a soja apresenta um aspecto normal dela, em altura, em estatura dela, tudo, aonde até não faltou tanta umidade, mas infelizmente a qualidade desse grão, não seria dizer apresentando o avariado, o grão continua tendo qualidade com certeza, mas apresentando aquela avaria e a não formação de vagens, porque essas anomalias aí que surgiram agora nos últimos 3, 4 anos, a praga que não para de incomodar, especialmente a mosca branca aqui das nossas regiões, agora, alarmantemente, mais ao sul do Brasil, especificamente mais no Rio Grande do Sul, a própria ferrugem e assim sucessivamente. Então, quando você olha via satélite, como muitas falam aqui, olha as lavouras, você não consegue identificar essas anomalias, esses problemas que existem naquelas lavouras que apresentam em estatura normais. Então, com certeza, esses números, ela até adequando, até nos surpreendeu, até achamos que ela ficaria acima até dos 150 milhões de toneladas, e ela já caiu da casa dos 150 milhões de toneladas. Temos vendo aí também a própria Biob divulgou os números delas, que foi ontem, ontem e ontem, 156 milhões. Mas eles são compradores, né? Eles querem de graça mesmo, aí bem baratinho o produto do produtor. A gente pode até dizer, desconfiado desses números dela e o tipo de levantamento feito. Mas você veja que não é a pro soja em si. Já temos outras empresas privadas já aí, chegando na casa dos 140 milhões, como a própria Câmara Setorial também da soja, em reunião na outra semana, no Ministério da Agricultura, divulgando números de 137 milhões. Então, acreditamos, sim, que os nossos números são os mais próximos da safra, ainda com tendência maior de queda. Acreditamos que essa safra não chegue a 130 milhões de toneladas, assim vamos dizer que o clima normalize e que daqui para frente seja um clima razoável. Mas você sabe que nada disso está acontecendo. Rio Grande do Sul, cheio de problema agora por falta de umidade também, falta de umidade. Os números que eles sempre falam aí, que a Argentina poderia vir a cobrir essas diferenças todas, acredito que a Argentina vai ter sim uma safra melhor que do ano passado, mas já com números também muito comprometedores, falava-se até 52 milhões de toneladas, já se fala em 45 milhões de estimativas na própria Argentina, com tendência de queda. A Argentina terminou de plantar a safra dela agora praticamente no final de janeiro. Então, você veja que além de atraso de plantio no Brasil inteiro, dentro dos ciclos normais, os melhores momentos de plantio, o Brasil inteiro teve atraso de plantio. O próprio aconteceu também, o Paraguai aí está extremamente seco, algumas regiões, Mato Grosso do Sul, o próprio Paraná. Então, não tem como essa safra mesmo divulgada pela Conab, com certeza ela vai ajustar logicamente os números novamente, se chegar nisso aí. A gente defende esse número nosso, inclusive, Silmar e Otávio, com queda nesse número nosso de 135 milhões, com certeza. Bom, o Silmar tem um questionamento aí. Bom, mas eu deixo de colocar aqui. Pode ser uma previsão pior ainda, ele falou em talvez 130, e a Conab vem adequando aí esses números. baixou hoje, dá 149 aí mais ou menos, quando você mesmo, Galvão, achou que ela ainda manteria acima dos 150. Agora, Silmar, os problemas são muitos, não é só a questão da diversidade climática. Agora, se der uma discrepância tão grande assim, vai ser preciso apurar o que é que realmente aconteceu com a métrica. Agora, Galvão, a gente nota aí que no Mato Grosso, entidades, inclusive, importantes, bem credenciadas aí do Estado, que você conhece, estão apontando uma safra em torno de 38 milhões de toneladas para o Estado do Mato Grosso. A gente sabe que houve muito replantio, é claro que produtividade não deve estar correspondendo à expectativa, mas há discrepância aí dentro do próprio Estado do Mato Grosso que você representa. Por que seria isso? Mas, Silmar, aí o IMEA tem um número aí, então, um pouquinho acima do número da própria prossoja que foi divulgada aqui. A gente está colhendo, eu estou colhendo, eu tenho safra, eu tenho área minha, onde eu tive um pouco melhor de chuva, com 60 até 70 sacas. E tenho área de 17 a 20 sacas, que estou colhendo também. Então, você veja que essa confusão que o clima criou na própria planta, aonde pegou a seca, desimou a calvoura. Eu tenho aí uma aneia, um relatório lá da minha fazenda, com 17 sacas e meia, com 20 sacas, com 25 sacas, e deve estar terminando um talhão agora, que eu acredito que eu devo fechar com 60 sacas. Então, aonde pegou realmente essa falta de umidade, e aí essas últimas também agora podiam ser melhor, mas a mosca branca tem pego, assim, violentamente, e até falta de produto para poder fazer aplicação, e aplicações em sequencial, os números, acredito, divulgado pelo IMEA, como ele também vai ajustando, deve chegar nos números da ProSoja Mato Grosso, com tendência até de queda. Então, não tem assim dizer, e o excesso de chuva também, que vem atrapalhando muito as regiões aí, a colheita. O Galvão, você citou aí, na sua propriedade, nas áreas que você planta, talhões colhendo 60 sacas, e talhões colhendo entre 15 e 20 sacas. Num período de chuva e pós-chuva e colheita normal, qual seria o máximo e o mínimo que você teria nessa diferença entre áreas que normalmente se tem? Você não tem uma unanimidade. Hoje, seria em torno de 60 sacas uma média, vamos dizer, dentro de uma razoabilidade de uma colheita. Eu tenho certeza que a minha lavoura, hoje, mais de metade dela foi comprometida pela falta de chuva, não devo polher 45 sacas. Então, você vê que é uma quebra bastante específica. Tem base e tem fundamento, porque vocês plantam soja e plantam soja há muito tempo. Você acabou de dar números aí dentro da sua propriedade. Não é diferente no geral. Você está muito abaixo, não é, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Eu, Silmar, tive com o vizinho até, no sábado, quando estive lá na lavoura, hoje estou aqui na Chapada dos Guimarães, até me assustei quando ele falou em 17 sacas e meia. Eu tenho uma área vizinha, lindeira, com ele. Deu o mesmo volume, 17 sacas e meia de soja. Porque, tal coisa que eu nunca sonhei na minha vida, que um dia eu colheria no Mato Grosso por falta de umidade. Olha o absurdo. E o outro, um pouco próximo dessa mesmo aí, com 20 sacas. Então, você veja o absurdo que existe. Onde pegou, pegou. E agora, também, está se perdendo muita lavoura. Dizer por essa questão aí desses avariados, essas anomalias. Eu vi um vídeo ontem de uma soja normal, onde o cara mostrou a colheta dele, ele iria abandonar e vai quer processar a empresa, achando que esteja o problema de tanta avaria que tem na soja, que seja dentro da cultivar. A gente não sabe mais o que dizer, né? Mas o problema existe, é grave, sobre essa questão da anomalia, a formação das vagens, a podridão das vagens, a brota desses grãos, ainda verde. Verde, vi isso lá no Tocantins, onde estive agora há 15 dias atrás também. O que se brota de vagens verdes, o grão dentro da vagens verdes, que isso tudo vira dano, vira tudo soja variado, e o produtor não ganha nada com isso, por esse modelo de classificação que nós temos. Marcos. Agora, Galvão, como é que fica a situação a partir de agora? A gente está com a safra argentina bem melhor esse ano, isso está compensando, entre aspas, digamos, estatisticamente, a quebra da safra brasileira. E o mercado não reage. Preços estão lá embaixo, você está somando, então, o problema de produção baixa com preço baixo. Como é que fica a situação do produtor, especialmente nessas regiões mais afetadas pelo clima? Bom, Silmar, a gente já tem uns dias vividos, já tem alguns anos de lavoura. Eu nunca vi coisa igual. Uma quebra tão acentuada de safra, quebra acentuada de safra e preços baixos. Eu sempre vi que quando tem quebras de safra, normalmente o preço do produto, ele recupera, ele está em preço alto. Então, isso não tem como você conseguir admitir essa forma aí. Quebra de produção, e olha que a Argentina não está com aquelas maravilhas, como nós já comentamos, e nem o sul do Brasil. Está melhor que o ano passado, não tem a dúvida nenhuma. Agora, não tem como suprir essa demanda. Agora, como é que a gente pode acreditar aí, dizer quem nos acompanha, e aí também você, Otávio Silmar, agora a Conab simplesmente fala que nossos suínos, nossas aves vão comer menos. Ah, está divulgando e o consumo interno do Brasil vai ser menor? A exportação vai ser menor? Será que vão fazer dieta agora para o suílo? Vão comer dieta para as aves? Vão fazer o quê? Não tem caminhamento, os números não fecham de jeito nenhum. A safra brasileira hoje não atende de forma nenhuma o consumo interno e a exportação, não 149 que seja da Conab. Quantas sojas nós consumimos no ano passado? 56 milhões e pouco interno. Se exportou na faixa de 100 milhões. Onde é que vai suprir esses números aí? E não vai dar essa safra. Então, agora nossos bichos têm que fazer dieta agora. Nós vamos ter que começar a fazer dieta, eles vão ter que reduzir. Ou será que nós vamos bater uma paulada na cabeça e vão matar todos esses bichos para poder a soja atender o nosso consumo, a nossa exportação? Ou vamos deixar de vender o produto? Nós estamos rindo aqui. Nós estamos rindo, mas o assunto é sério. Nós estamos rindo, mas o assunto é sério. Mas é verdade. Nós temos três cachorros lá em casa. Quando eles começam a comer demais, começam a passar do peso. Aí eu faço dieta. Eles reclamam, os três. Imagina a nossa produção de suínos e aves todas reclamando aí da dieta. Vai ser um horror. Não tem jeito. Os números não batem. Não batem. Podem fazer o que quiserem. Vocês é que acompanham. Especialista da área, produção aí. Milho também, olha a estimativa aí de 132 milhões de toneladas, 131. Agora para 113, 114. Consumo interno que a exportação não bate. Não bate. Não tem lógica o preço do produto subir. Por isso que a gente pede ao produtor. Entregue seus compromissos. Isso tem que ser sagrado, que ele conseguiu colher o suficiente. E senta em cima do restante. Fica aí que eles vão ter que ceder. Chega da gente ser explorado nesses valores, numa quebra de safra tão enorme, que do jeito que está comportando. Paraguai, Argentina, o Rio Grande do Sul ali, Santa Catarina não está com aquela safra toda. Pode ter certeza que a América do Sul não colhe a mesma safra do ano passado. E eu não acredito que haja redução de consumo a nível de mundo, especialmente no Brasil, da nossa suinocultura, da nossa agricultura, do nosso peixe, enfim, dos nossos bovinos. Esse é o quadro. E aí, Silmar, o que você imagina diante disso? Você que é um especialista de mercado. O que você vê diante disso? Bom, no curto prazo, a situação é essa. Hoje à tarde, por exemplo, sai uma nova estimativa do SEA. E não deve ser muito diferente da Conave. Eles têm acompanhado mais ou menos a estimativa da Conave. Isso ajuda a manter depreciado o preço da senhora por mais tempo. Então, essa é a grande preocupação. Enquanto isso, o que faz o produtor? Vai correr para vender a preço baixo? Vai segurar? Um prejuízo com contas para pagar pela frente? É uma situação complicada, né, Galvão? Com certeza, Silmar. Mas o produtor tenta negociar com a empresa, onde ele está, de evento, acerta algum juro, alguma coisa. Porque eu, na minha visão, pelos anos que a gente tem, a gente entende, que a gente discute muito também a nível de diretoria da própria ProSoja Brasil, ouvindo as outras ProSoja, não tem como o nosso produto não reagir aos preços deles. Por isso que segurar o máximo possível, logicamente, aí vender o mínimo, a gente pode dizer, para poder cumprir com esses compromissos mais sagrados e segurar essa produção, porque não é possível. Quebra de produção com preço baixo? Nos meus 66 anos, aí, a vida inteira com lavoura, nunca havia acontecido. Ok. Tô, mosca branca. A gente sabe que a mudança de clima faz com que as plantas mudem também o seu comportamento, saindo da previsibilidade, tirando o produtor completamente no cultivo ou no combate a pragas e doenças, daquela quase lógica que ele tem. E aí, ele passa a ter custos, passa a ter problemas que ele não tinha que resolver em determinadas regiões, porque aquilo era causado em outras regiões. Você citou mesmo lá no Rio Grande do Sul. E tem gente que ainda faz questão de brincar com o agronegócio. O Silmar falou que não lê mais e não ouve mais essas coisas. Mas eu vejo ouço gente que não tem a menor noção do que é o agronegócio, a imensidão e a série de problemas como esse que nós temos aqui agora. E aí, eu recebi uma tal de comitiva ferra-mula. Me mandou um vídeo aqui, um rapaz lá do Rio Grande do Sul, de uma comitiva ferra-mula, que o ferra-mula não é ferra-mula no sentido de colocar ferradura na mula. É de ferrar a mula mesmo, entendeu? Como se chamasse todo mundo que está no agronegócio de burro. Quando o burro de burro não tem nada. E eles começam a falar um monte de inverdade sobre o agronegócio, que o agronegócio tem plano safra, que outros setores da nossa economia não tem. Que o agronegócio não paga imposto sobre exportação. Tudo bobagem. Simão ouviu, não é, Simão? Sem dúvida. Só bobagem. Aí, eu respondi para esse pessoal assim, falei assim, já mandei para o grupo inteiro aí. Porque eles terminam assim, chamando o pessoal do agronegócio de agroboy. Porque tem dinheiro fácil. Tem dinheiro fácil e coisa nenhuma. E aí, eles terminam dizendo que o pessoal é agroboy e perguntam, quanto recebe de subvenção e de ajuda o cara que faz coxinha na periferia de uma cidade como São Paulo? Primeiro que ele não paga nem imposto, né? Ele não paga nem imposto. Se for uma grande indústria produtora de coxinha, vai ter que pagar imposto, porque tem que apretar contas da receita. O pequeno microprodutor, esse não. Então, eu respondi assim, e se o cara da coxinha tivesse que plantar a batata da massa, plantar e colher e moer o trigo para a farinha, criar o frango que vai no recheio, mais o tomate e os temperos que teriam também que plantar e colher, extrair o sal do mar que vai precisar para salgar a coxinha e ainda por cima, plantar, colher e moer a soja que depois cria o óleo e vai fritar a coxinha. Então, eu escrevi assim, quanto custaria essa coxinha e quanto tempo demoraria para sair uma coxinha? Aí, eu botei uma gargalhada aqui e falei, pessoal, companheiros, não é tão simples assim. Você vê, né? Tem gente que ainda brinca com isso. Esses aí, viu, Otávio? Esse aí é aquele tal do grupo dos sem noção, tá? Eles não têm ideia do que falam e do que dizem, mas eles sentam lá num restaurante ou numa churrascaria e ainda reclamam da carne. Eles sabem que eles têm que criar o boi também se ele inventar uma coxinha com carne e gado. Então, eles não têm noção do que dizem. Eles acham que o recurso que vem do governo federal normalmente para você fazer os seus plantios, que é muito pouco em relação à necessidade que o setor tem e consome, é dado de graça. Eles acham que não precisa devolver esse dinheiro. Eles não têm noção, é o grupo dos sem noção nenhuma das bobagens e das besteiras que eles colocam e a atividade está aberta para eles virem fazê-la, se ela é tão boa, tão remunerável, tem tanta vantagem assim. Eu me pergunto e pergunto um monte de gente o que é que vocês estão fazendo fora dela que não vieram aqui ser agricultor ou pecuarista. Ô Galvão, e mesmo por quê? E mesmo por quê o cara da coxinha aqui, se ele fizesse todas as atividades que eu falei para poder finalizar e produzir a coxinha, primeiro que ele não podia ir produzir tudo no mesmo território, no mesmo terroir, na mesma região. Como é que ia fazer? Ele ia ter uma terra em Mato Grosso, uma terra aqui na divisa do Paraná com São Paulo para produzir o trigo, o frango ele ia buscar lá no Paraná, no Oeste Paranaense. Não, ele ia plantar quantas propriedades. Ele seria um latifundiário multifazendeiro e aí ele também precisaria de plano safra, financiamento, etc, etc. Não seria mais simplesmente fazedor de coxinha. É um absurdo. Esse é o povo dos sem noção, pode ter certeza, não tem dúvida nenhuma. Pode pegar que é do grupo dos sem noção. Não tem o mínimo conhecimento da atividade, não sabe o que é. E volto a dizer, como já falei para um monte de gente, se é tão boa assim a nossa atividade, o que eles estão fazendo que ainda não entraram nela. Isso, é o grupo dos sem noção. Sabe a única conta que eles sabem fazer? É quantos litros de água precisa para produzir uma rouba de carne no boi, na pecuária. Essa conta eles fazem bem. Quantos litros de água eles usam para lavar a roupa suja em casa e dar descarga dos dejetos? Essa conta eles não fazem. Otávio, a gente recebe pessoas de todo jeito. Já recebi um gueiro bastante, a gente recebe, conversa. Aí um dia me falaram o seguinte, mas não tem perigo. Quando eu estava para fazer 163, que estava lá em Sinop com o presidente do Sindicato Tribunal, ah, deve haver desmatamento no Pará e tal. Eu digo não, nenhum. Mas como assim? O pessoal, é só vocês pegarem, fazerem uma campanha, você começa a fazer uma campanha, peça para todo mundo parar de se alimentar, falando nisso, já comece você fazendo isso, que ninguém vai derrubar uma árvore, ninguém vai fazer uma abertura diária, se não tiver demanda. Você devia fazer uma campanha para parar de se alimentar, que com certeza ninguém mais na vida vai arrancar uma árvore, tirar uma árvore, tirar um arbusto para fazer labor. Agora, você vem e dizia aqui, demanda, o mundo precisa de comida. Vem a ONU dizer que 40% da demanda tem que ser feita pelo Brasil. Você vem e me faz uma pergunta idiota dessa, eu digo, começa uma campanha e você seja o exemplo. Para de se alimentar e pronto. É isso aí. E vamos ter que fazer ainda a dieta nas galinhas e nos suínos, tá? Isso. A Conab vai ter que mostrar para nós que ela reduz o consumo interno, reduz a exportação, e eu vejo que nós vamos ter que começar a criar galinha, para conscientizar ela, o porco, o peixe, o boi, enfim. Para comer menos. Vocês vão ter que comer menos esse ano, vão ficar mais daico. Galvão e Silmar, para encerrar, é que a conta não fecha. Se você fizer dieta no frango e fizer dieta no suíno, ele também vai ser menorzinho e mais magro. Como as pessoas têm uma certa quantidade de X para comer, você, ao invés de um galeto, vai ter que comer dois galetos. Então, o pessoal não faz conta, não sabe fazer conta. A conta sempre fecha ou não fecha. Se o frango é grande, dá para uma refeição. Se não, vai ter que ser dois frangos. Aí não tem dois frangos. Esse é o problema. E vai pagar bem mais caro com isso. Não pode ter certeza absoluta. Porque quando você come uma coxa de frango grande, você paga um valor. Você come uma menor, ele vai ter que cobrar o mesmo preço. Você tem que comer duas coxas. Vai pagar duas coxas e como de uma grande. Então, contém. Eu gosto do nosso setor, porque pelo menos a gente trata do problema de forma séria, mas a gente ainda tem um pouco de bom humor, né? Porque nós estamos tratando de um problema seríssimo aqui, que é a questão da soja, mas o nosso humor não se perdeu, como eu imagino que deve estar em Brasília nesse momento com o que está acontecendo lá com a ação da Polícia Federal. Mas vamos deixar isso aí para lá, que isso aí é lá para o Jornal da Band à noite. O nosso negócio aqui foi a soja. Antônio Galvão, muito obrigado. Com certeza, com certeza, Otávio Silmar, a gente acaba tendo que rir para não chorar. E, na verdade, é o momento que a gente vive na agricultura, devia chorar. Mas como chorar também não paga a conta, não vai ter problema nenhum, dizendo que vai resolver o problema, a gente acaba tendo que dar risada até da desgraça da gente mesmo. Agora, a gente dá muito mais risada desse povo sem noção, igual tem mandaro aí dos Ferramula, que os Ferramula, que os Ferramula, que ele deve ir lá pegar desse grupo aí, porque depois eles vão lá e reclamam ainda do restaurante e o reclamam do supermercado, que está caro a comida e assim por diante. Pode ferrar burro, mas vão ferrar os burros mesmo, desse sem noção, que não sabem o que dizem e muito menos o que falam. Ok, Galvão, muito obrigado. E vamos esperar uma solução, um caminho para isso, está bom? É, Guilherme, agradeço a oportunidade aí, Otávio Silmar, aí o Terra Viva, e agradecer a todos que nos acompanharam aí, sim, com essas informações. E vamos fazer dieta para os frangos, para os suínos, para poder a nossa safra poder contentar. Porque reduzir número de consumo, simplesmente, um ano para o outro, que vai produzir menos, acho um pouquinho também aí, esses Ferramula aí que o outro falou para usar aí, que quer que alguém acredite, né? Pois é. O galo que eu tenho lá no quintal da casa, na praia, ele canta assim... Se eu fizer a direta para ele, vai fazer só assim. É, vai ficar sem comida, vai ter que reduzir, fazer dieta não vai ter força suficiente para fazer o Cantoria Bonita, né? Tchau, Galvão, obrigado, um abraço. Obrigado para vocês aí, um abraço aí. Tchau, obrigado. Silmar, como diz o meu filho, que é especialista em games online, game over. Game over. Acabou o jogo, o tempo acabou. Não vai dar tempo, mas só essa conversa no nosso Galvão aqui foi ótima. Ah, bom, sem dúvida. E esclarecedora. Bom, agradeço a sua participação aqui. Quem está vindo, obrigado. Estamos aí sempre à disposição. Agora, 10, estamos de volta ao Vivi Acordes aqui no seu programa. Não esquece então, hein? Dieta nos frangos e no suílio. Combinado. Aqui, aqui. Intervalo e já voltamos com o nosso dia a dia rural no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Até já. Tchau. 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 Tchau.